Todos receberam esse cartãozinho que a Arquidiocese nos mandou? Todos receberam? Quem recebeu, levanta esse cartãozinho. É a oração pelo sínodo. Nós estamos agora já na segunda fase do sínodo da Arquidiocese. Todos receberam? Então todos levem esse cartãozinho que tem a oração pelo sínodo. Também quem não tem ainda a carta pastoral que Dom Odílio escreveu explicando esse segundo ano do sínodo, tem essa carta para todos. É só pegar. Não é, Ana? Tem para todos ali, né? A carta tem para todos. Por favor, levem a cartinha de Dom Odílio, essa carta pastoral, para que todos nós ajudemos a pensar na nossa igreja, na nossa comunidade, em todas as comunidades da Arquidiocese, durante este sínodo. Queria lembrar a todos que hoje nós reiniciamos o curso bíblico e pastoral. Às cinco da tarde, lá na igreja São Miguel, nós ouvimos e cantamos Não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Por isso temos o curso bíblico, para nós não termos uma ideia infantilizada. As ideias infantis são bonitas, mas quando a gente fica adulto, nós precisamos ter ideias de adultos. Não podemos continuar adultos com ideias das crianças. Então o curso bíblico nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. Também lembrar que este ano, este mês, é o mês de São José, dia 19 de março. Na outra semana é dia de São José, dia 19. Nós vamos ter a missa às sete da manhã e vamos fazer lá um café da manhã, para quem estiver na missa e para os moradores de rua. Então a gente precisa que quem puder nos ajudar, nos ajude nesse dia, levando pão, bolo ou mandando alguma coisa. Hoje eu tinha lá um, quem olhar no meu Instagram, coloquei no Twitter também, no Face. Aí podem acompanhar tudo e acompanhem também pelo nosso Facebook e pelo site www.oarcanjo.net. Eu tinha lá uma travessa de bolo de fubá. Eu pus lá, quando eu levantei os olhos, quando eu baixei já não tinha, só tinha bandeja. Porque os irmãos de rua que estavam lá, e só de eu levantar os olhos e baixar não tinha mais. Falei, bom, sobrou um farelinho aqui, coisa para levantar. Então sempre de manhã os irmãos de rua passam lá pela igreja, e dia 19 queremos fazer esse café festivo pelo dia de São José, principalmente para o Nordeste do Brasil. Dia de São José é muito importante, que é o padroeiro do Nordeste, e tem que chover mais lá no Nordeste mesmo, para poder o povo da roça fazer uma boa colheita. Então São José não é nessa semana, é na outra, no dia 19. Então vamos todos ajudar e participar. E sempre o nosso apelo, quem pode nos doar, trazer roupas para os irmãos de rua, roupas, calçados, principalmente masculino. Chega muito roupa feminina, as mulheres realmente trocam bastante roupa, não é? Roupa masculina é difícil de chegar, mas precisamos sempre roupas masculinas, calçados para os irmãos de rua. Eu estou montando lá um museu do chinelo. Porque todos os irmãos que chegam com o chinelo arrebentado e pedem outro, eu peço o arrebentado para mim. E estamos fazendo um museu do chinelo. Olhem os pés dos irmãos de rua, para vocês verem quanto esses pés estão arrebentados, procurando esperança. Procurando esperança. Nós às vezes não podemos fazer grandes coisas, mas tem coisas que todos podemos fazer. Todos podemos fazer. Oferecer um par de meias ou um par de chinelos, isso todos podemos fazer. Para quem não tem nada, é muita coisa. E nós todos, nenhum de nós, vive ou pode viver do supérfluo. Mas todos nós podemos partilhar. Obrigado. Obrigado.